Salve, salve, pessoal. Beleza, Pipocou aqui, trazendo pra vocês um vídeo pra mostrar pra vocês como é que ficou o meu guarda-chuva, pessoal. Sim, mano. Pra poder lembrar vocês também que hoje é o último dia aí, né? Pra você tá completando o seu passe e também completando aqui o seu guarda-chuva. Porque, pessoal, amanhã a gente vai ter atualização da temporada 4. E aí, como é que vocês estão, mano? Tá bem hypado aí, mano? Realmente a gente vai ter uma temporada de heróis, mano? É isso mesmo? Bom, comenta aí, mano, como é que você está pra próxima temporada, mano? Se você tá muito hypado ou se você não tá tão hypado assim. E antes, pessoal, de mostrar como é que ficou o meu guarda-chuva aí pra vocês, Quero lembrar pra vocês que hoje é o último dia pra você estar completando o seu passe de batalha. Então, se você tá com alguma dúvida, né, mano? De algum desafio da semana, tem uma playlist aí embaixo com os vídeos de todos os desafios da semana que eu fiz, beleza? Tem todas as semanas aí, pessoal, nos vídeos, né? Então, se você tiver alguma dúvida aí, algum, eu espero que você encontre aí nos meus vídeos. E também, pessoal, eu gostaria de mostrar aqui pra vocês que eu peguei, então, o nível 160, né? E liberei aqui a cavareira toda vermelha, mano. É muito louco isso daqui, mano. Foi o que eu mais gostei. Tem as outras aqui também, né? Era toda duradona aqui. E aqui era toda meio cinza, né, mano? Sei lá. Mas, mano, a vermelha ficou muito louca, velho. Olha isso aqui, mano. Ficou da hora demais, mano. Então, aqui, eu liberei e peguei aí o nível 160. E é isso aí, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou o meu guarda-chuva. Mas antes, pessoal, não se esqueça de vir aqui na loja de itens aqui embaixo. Me apoia aí como criador. Não custa nada. Vai me ajudar bastante, beleza? E se você for comprar alguma skin, algum gesto, qualquer coisa, mano, compra apoiando o Pipoco aí, que vai me ajudar muito. E também, pessoal, o passe de batalha da temporada 4. Se você for pegar, verifica aí se você está apoiando aí Pipoco Underline, se você não tem. Pessoal, vai ajudar demais, se vocês não tem noção, beleza? Vai ajudar muito aí com o desenvolvimento do canal. Então, apoia aí o Pipoco na loja, Pipoco Underline, se você não tem. E é isso, pessoal. Não se esqueça de deixar o like no vídeo aí. Desce aí, aperte no joinha. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ativa as notificações. Aparece nas minhas lives lá na Twitch, twitch.tv barra Pipoco Underline, se você não tem. O primeiro link aí embaixo na descrição. E vamos ver aqui o nosso guarda-chuva, né, mano? Pra ver como é que ficou, pessoal. Tá aqui, mano, ó. Eu escolhi deixar ele desse jeito aqui. Olha aí, mano, tem bastante opções. Eu espero aí que vocês tenham completado, né, mano, tudo. Ia liberando conforme a gente ia fazendo os desafios, né? E tá aqui, pessoal. Eu escolhi colocar o patinho aqui em cima, né? Eu peguei aqui esse guarda-chuva um pouco diferente aqui, né, mano? Foi o que eu achei mais da hora, né? Tem os outros aqui, mas eu não curti muito, pessoal. Ó, tem esse daqui que é legal também, que é o primeirão. Eu peguei esse daqui que é o segundo. E tem os outros aqui que... Ah, sei lá, velho. Eu não gostei muito não, mano. E aí, mano? Vocês curtiram, velho? Qual desses vocês montaram, velho? Eu quero ver. Eu quero ver o de vocês, pessoal. Qualquer coisa faz o seguinte, pessoal. Posta no history de vocês como é que tá o guarda-chuva de vocês. Como é que vocês fizeram. E me marca no meu Instagram lá, arroba Pipoca Underline. Pra você notar que eu vou estar olhando, né, mano? Vai mostrar nas menções lá que eu fui marcado. E aí, eu consigo ver lá os guarda-chuva de vocês, beleza? Então, se você quiser me mostrar como é que ficou o seu guarda-chuva. Bom, é só postar lá no history lá e me marcar. E aí, eu coloquei aquela caveirinha lá embaixo lá. Vocês estão vendo lá? Eu coloquei a caveirinha lá embaixo. E aqui é onde segura o guarda-chuva. Eu escolhi esse daí que eu achei ele muito louco, mano, né, mano? Que é a haste, né? Eu gostei dessa daqui, pessoal. Achei bem legal essa daqui. Tem outras também que são super legais. Quer ver uma outra aqui que eu gostei, ó. Deixa eu passar aqui pra mostrar pra vocês. Eu gostei dessa daqui da bolsinha. Também é bem legal essa daqui. E essa daqui também eu achei bem legal também, ó. Mas eu optei por colocar aquela lá que eu achei que ficou mais legal aí. Com a ideia que eu tenho. Deixar só a caveirinha bem à amostra ali embaixo. Tá vendo só? E as cores, pessoal. Esse daí que vocês estão vendo. Eu escolhi o amarelo aí. Com as do pato, né, mano? E coloquei o amarelo também na haste. E também eu coloquei em cima aqui o laranja, né, mano? Que eu gosto, né? E às vezes eu coloco algumas coisas do canal com a cor laranja, né? Que eu acho legal, né, mano? E também aqui o rastro, né? Eu coloquei um rastro amarelo também. Só não sei como é que vai ficar lá no jogo, né? Vou ter que ver depois. Bom, é isso, pessoal. Esse daqui é o meu guarda-chuva. Eu vou dar ok aqui em tudo agora. Cadê? Finalizar aqui o pato. Bom, eu vou confirmar todos aqui, beleza? Mas eu vou cortar, beleza? Ó, o corte. Tá lá, pessoal. Tudo certinho. Confirmei tudo. E tá aqui, então, meu guarda-chuva todo confirmado, né, mano? E agora, pessoal, vamos ver como é que ficou lá no jogo, beleza? Então, mais um corte aí pra vocês. E estamos aqui, pessoal. Entrei no tumultinho aqui só pra ver como é que é, né, mano? Vou sair aqui do busão. E aí eu já vou tá abrindo meu paraquete. Deixa eu descer aqui bastante aqui pra poder mostrar. Mano, olha essa cavareira como é que ficou, mano. Tá muito louca, mano. Gostei, viu, velho? Gostei bastante, pessoal. Mano, não se esqueça aí, pessoal, de upar o passo de batalha. Só tem hoje, hein, gente? E tá aí, mano. Olha o meu guarda-chuva. Caraca, ficou muito louco, hein, mano? Olha isso. Ah, mano, eu gostei, velho. E aí, pessoal? Deixa o like aí. Deixa o like aí por causa do guarda-chuva, né? Ficou bonito, hein, pessoal? Curti, mano, curti. Então é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por estar assistindo o vídeo aí. Não se esqueça de deixar o like. Também fortalece aí se você é novo. Se inscreva no canal. Ativa as notificações. E é isso, pessoal. Vejo vocês lá nas lives, lá na Twitch. Primeiro link na descrição aí. Tamo junto. Valeu. Até a próxima. E tchau. É nóis.